E você reservada, tão quieta, não fala, mas sabe convencer Me leva por caminhos, por ninhos contidos, por amor e pro prazer Se inflama na chama, sufoca, me rosca de forma natural Se entrega, me pega, me laça, me abraça, como mulher fatal E você reservada, tão quieta, não fala, mas vem me induzir Aos anseios, desejo tão louco que aos poucos vai me consumir Eu quero seu amor a qualquer preço, quero que você me tenha até pelo avesso Pra me sentir envolvida em seus cabelos, faça de mim o que quiser Eu sou seu homem, minha mulher E você reservada, tão quieta, não fala, mas sabe me convencer Me leva por caminhos, por ninhos contidos, por amor e pro prazer Se inflama na chama, sufoca, me rosca de forma natural Se entrega, me pega, me laça, me abraça, como mulher fatal E você reservada, tão quieta, não fala, mas vem me induzir Aos anseios, desejos tão loucos que aos poucos vai me consumir Eu quero seu amor a qualquer preço, quero que você me tenha até pelo avesso Pra me sentir envolvida em seus cabelos, faça de mim o que quiser Eu sou seu homem, minha mulher Eu quero seu amor a qualquer preço, quero que você me tenha até pelo avesso Pra me sentir envolvida em seus cabelos, faça de mim o que quiser Eu sou seu homem, minha mulher Eu sou meu amor a qualquer preço, quero que você me tenha até pelo avesso